O governador Eduardo Leite anunciou em um ato virtual realizado no Palácio Piratini o deputado federal Danley de Deus como novo secretário de Esporte e Lazer do Estado. Danley é ex-jogador de futebol e está em seu terceiro mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, tendo sido autor de diversos projetos em favor do esporte e da educação. Após o ato de posse, ele falou sobre os principais desafios como titular da pasta de Esporte e Lazer. Eu vou tratar como o principal dentro da secretaria, que é a gente trazer um plano estadual do esporte. O que seria o plano estadual do esporte? Diretrizes para o esporte, desde a sua base até o alto rendimento, diretrizes para os próximos 10 anos e que a gente consiga fazer com que, não importa o governo que esteja, com que ele cumpra essas diretrizes em favor do esporte do Rio Grande do Sul.